O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira numa rotatória localizada na esquina das ruas Léo Lince com Inácio José de Melo no centro. O jovem Tiago Silva Oliveira, de 24 anos, conduzia uma moto Honda Bis pela Inácio José de Melo quando na rotatória foi atingido por um carro Volkswagen Polo Sedan que trafegava pela Léo Lince no sentido centro. O carro era conduzido por André Soares Ferreira, que não gravou a entrevista mas afirmou que a colisão ocorreu porque a moto estava no chamado ponto cego do carro quando ele checou a presença de outros veículos na rotatória. No momento do acidente, Tiago foi lançado junto ao meio-fio ainda na esquina e a moto foi arrastada pelo Polo atingindo um outro carro este Honda Civic que estava estacionado na Léo Lince. Por sua vez, o Honda Civic ainda atingiu este Fiat Strada estacionado logo à frente. Com o impacto, a moto começou a pegar fogo fato que foi controlado com o uso de extintores pelo condutor do Polo e também pelo proprietário do Honda Civic, Leonardo Barbosa. Leonardo não quis gravar a entrevista, assim como o proprietário do Fiat Strada, Francis Barros mas Geogine, que é esposa de Leonardo, conta o que viu assim que ouviu a batida. Foi, foi bastante rápido. A gente estava, eu estava no balcão da recepção da academia olhando os treinamentos e aí a gente só escutou o barulho e já correu para fora. A hora que a gente viu, a moto já estava debaixo do nosso carro aqui pegando fogo e o rapaz conseguiu descer do carro dele bateu o extintor, apagou, o rapaz parou na esquina ali em cima ficou desacordado, o susto foi meio grande estou até agora assustada, mas foi bem, a pancada foi bem grande foi assustador. E o prejuízo grande também? Também, porque pegou o nosso carro, bateu no carro que estava estacionado abaixo do nosso a moto, nem sei como que ficou. E o rapaz foi socorrido pelo corpo de bombeiro? Conseguiu chamar o bombeiro bem rápido, ele chegou torço para que ele esteja bem, porque aí acredito que ele machucou bastante. A polícia militar esteve no local registrando a ocorrência e alertou a comunidade a respeito dos riscos de acidentes em rotatórias. A gente orienta aí aos condutores para que parem mesmo, verificam, olhem, observam porque infelizmente essa pressa de chegar no local de serviço ou até mesmo para poder essa correria de resolver a situação a pessoa sai desrespeitando a sinalização, desrespeitando a vida do ser humano. Então, para mesmo, para no espalho, observa, espere os cinco segundos que é o preciso para você ver o tempo de sair do ponto cego para depois você seguir, para evitar um pouco das questões de acidente. Como está vendo aí, mais uma vítima que foi encaminhada para o hospital não sabe a gravidade ainda, mas pela cena do local que realmente foi grave nem a cena, mas Deus vai te confortar que não seja nada de grave com a pessoa do ser humano. Tiago foi trazido pelo corpo de bombeiros aqui para o Centro Municipal de Saúde com dores nas costas e também no peito. Além disso, também teve uma fratura exposta na perna direita de acordo com o que informou o próprio corpo de bombeiros. Obrigado. Obrigado.